A Brigitte nem lançou direito, a Malta 24 horas disponível no servidor do RPT do Overwatch E olha só, a galera já tá encontrando um monte de macete, um monte de truques Pra poder aproveitar ao máximo as habilidades da personagem E agora a gente vai mostrar pra vocês esse novo pulo, essa nova maneira incrível de se movimentar pelo mapa Que com certeza vai ser uma coisa que a galera vai tá aproveitando demais durante as gameplays do Overwatch Portanto, isso vai ser muito útil pra você durante a sua gameplay Olá meu povo, quem fala com vocês é o Lionel da Central E agora vamos conferir passo a passo como que se faz esse novo truque da Brigitte Voadora Bem, então vamos lá Foi ontem que a Brigitte foi oficialmente lançada no Overwatch Ela entrou no servidor de testes públicos, o RPT, o Reino Público de Testes do Overwatch Lembrando que se você quiser jogar com a Brigitte, você tem que utilizar o RPT Que infelizmente só tá disponível no PC Se você quiser testar ela, você vai ter que esperar até o lançamento oficial da personagem Se você estiver em outros consoles Se você tá em outra plataforma, você vai ter que esperar até o lançamento Que provavelmente a gente chuta que vai ser lá pra semana que vem No máximo umas duas semanas Baseado no tempo da Blizzard, demora de uma a no máximo duas semanas Pra gente ter o lançamento oficial do herói no servidor Claro que são só especulações, mas vamos ficar de olho pra fazer a cobertura Beleza? Enfim, essas imagens aqui são do RPT, o Reino Público de Testes E conforme a galera tava testando as novas habilidades da Brigitte Vendo o que ela podia fazer de bom Inclusive nós mesmos da Central, nós já fizemos algumas gameplays Já testamos suas habilidades, já estamos fazendo a cobertura dessa nova heroína Você também pode checar esses vídeos aqui E as nossas live streams que nós estamos fazendo todo dia Foi durante esse momento de teste De testar a gameplay da nova heroína Que muitos jogadores Muitos youtubers Muitos criadores de conteúdo Começaram a perceber que dava pra utilizar As habilidades da Brigitte Pra poder fazer alguns Alguns macetes bem bizarros Então como vocês sabem A Brigitte acabou de chegar Ela tem diversas habilidades bem diferentes Mas o que é o foco desse vídeo É a habilidade golpe de escudo Então se você tá com a Brigitte E segura a sua barreira de escudo Ela abre uma barreira como se fosse o escudo do Reinhardt Ela tem a possibilidade de dar um golpe Com o botão de ataque Você vai acionar a barreira do escudo E a Brigitte vai dar uma arremetida pra frente Que vai atordoar um inimigo Então ela tem um mini dash do Reinhardt pra frente E o objetivo dele é stunar um inimigo Não é lançar ele muito pra trás Não é causar dano É mais pra stunar ele Pra atordoar ele E aí a sua equipe pode focar ele Pode matar Isso daqui é uma coisa que o Jeff Kaplan falou Que é mais focado pra fazer com que a Brigitte Sobreviva a Tracers, a Ganges A heróis mais móveis Mas o legal é Parece que a galera encontrou uma forma de abusar Desse dash Dessa velocidade que ela ganha Quando ela utiliza essa habilidade Bem, como vocês já sabem Tivemos algumas habilidades Alguns macetes Alguns truques Em outros heróis Como por exemplo O Genji Que ele tinha aquele dash Que andava a metade do mapa em um segundo A Moira também tá com um trick Que tá rolando agora Que você pode dar um pulinho No final Do shift dela Pra você poder ir uma distância maior E até a Mercy mesmo Consegue vai um pouco mais longe Com alguns macetes Então Esse é o macete Que a gente tá descobrindo agora Na Brigitte Funciona da seguinte maneira Você vai se posicionar perto de uma estrutura Que é meio que uma rampa elevada Meio Olha só Ela é meio que uma rampa Essa estrutura tem que ter Uma inclinação Mais ou menos Na região da costela Um pouco na região da cintura E é assim que funciona o macete O objetivo É você andar pra frente Pular E acionar O seu dash Ao mesmo tempo Então você vai tá Andando na frente Vai olhar um pouco pra cima Na região que você deseja ir Pra poder mirar Pra poder voar Você vai dar um pulo pra frente E ao mesmo tempo que você está pulando Você vai acionar O golpe de escudo Se você conseguir fazer tudo isso certinho Na mesma hora No mesmo momento Você vai conseguir sair voando Pelo mapa Você pode utilizar isso Pra alcançar locais mais altos Pra poder utilizar como atalho E alcançar locais Que você teria que dar uma volta gigante Então existem diversas formas De aproveitar esse macete De aproveitar esse truque Que você pode estar utilizando Agora que a gente está descobrindo Galera Já fica o aviso As imagens que vocês estão vendo aqui São do canal Blame the Controller Ele é um canal também Focado em Overwatch Foi ele que trouxe Esse vídeo aqui Que vocês estão vendo De alguns macetes que ele fez Ele fez em diversos mapas Ele fez em Hollywood Ele fez em Hanamura Ele fez em Junkertown Mas o mais legal disso tudo aqui É que é uma coisa Que todo mundo consegue fazer E todo mundo consegue descobrir Novas formas De se utilizar esse macete Você pode utilizar ele Na pedra de Hanamura Pra alcançar a parte alta do templo Você pode utilizar a pedra Pra poder chegar no teto De outra região de Hanamura Você pode utilizar um poste E um hidrante Pra poder pular o muro Cara As possibilidades São infinitas Lembrando que novamente Essas imagens Não são da central São no canal Blame the Controller A gente só está utilizando elas aqui Pra demonstrar A gente está dando todo o crédito Necessário Então por favor Não fiquem nervosos Em relação a estarem Utilizando imagens de outro canal Estamos dando todo o crédito Mas enfim A gente está utilizando Só como demonstração Eles deram exemplos incríveis E a gente espera Que vocês façam o mesmo A melhor maneira De você aprender Isso é fazendo Portanto Se você tiver a oportunidade Entra no RPT Cria uma sala E entra com algum amigo E tenta fazer Esse macete Da Brigitte Tenta entrar em vários mapas Tenta entrar em diversos Locais diferentes E tenta fazer isso Com certeza Você vai encontrar Algum macete Algum local legal E olha Como já deu pra ver Em algumas imagens do vídeo Dá pra voar Muito Muito alto Com a Brigitte Então Utilizem esse macete Tentem encontrar Locais novos Locais mais altos E tentem encontrar As melhores maneiras De se utilizar Esse macete A gente não sabe Se esse macete Vai ser removido Do Overwatch No futuro Há uma possibilidade grande Até porque Já removeram Aquele macete Do dash duplo Do Genji Então é possível Que eles também Removam Esse pulo Esse mega pulo Da Brigitte No futuro Então também É possível Que eles não Removam Já que Por exemplo Os macetes Da Moira E da Mercy Ainda estão Ativos Não foram Removidos Oficialmente Portanto A gente fica Na dúvida A gente ainda Não sabe Mas a gente Torce Pra que Continue Porque afinal É uma mecânica Diferente A Brigitte Pode ser um herói Mais melee Pode ser um herói Que não vai utilizar Tanto Essa altura Mediante ao combate Mas com certeza É muito legal Já saber Que a gente Já pode Fazer esses macetes Para alcançar Locais inusitados Não é mesmo? Meu povo Eu quero saber O que vocês acharam Desse macete Se vocês acham Que é útil Se vocês vão Utilizá-lo No futuro Quero saber A opinião De vocês Em relação A esse truque Bizarro Eu quero saber Também Se vocês Já testaram Se vocês vão Testar Como que está A Brigitte Qual a opinião De vocês Em relação Ao novo herói Deixe aí o seu feedback Nos comentários Beleza? Enfim meu povo Para mais novidades Do novo herói Do Overwatch Da Brigitte É só ficar de olho Aqui na central Clique no sino De notificações Para não perder Nenhum upload Estamos fazendo live Todos os dias E sempre upando Mais vídeos de Overwatch Portanto É só ficar de olho Aqui no canal Beleza? Enfim meu povo Quem falou com vocês Foi o Lion Muito obrigado Pela sua atenção E até mais Tchau Tchau Tchau